Manda registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, em meio da senhora Margarete Lisboa, solicitando urgência para agendamento da audiência pública a debater situação da rodovia MGC 479, no 3º de Chapada Gaúcha, em Januário. Matéria recebida, designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, as quais foram designadas como relatores. Projeto de lei 542-2019, segundo turno, deputado Leoportela, 3644-2016, número turno, deputado professor Irineu, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Neilando Pimenta. Requer nos termos do artigo 100, inciso 5, o regimento interno seja realizado a audiência pública para debater os valores exorbitantes cobrados pelas U, linhas aéreas, nas passagens referentes aos voos para os municípios do Estado de Minas Gerais e demais providências. Em discussão, em votação, os deputados que o aprovo permaneçam como se encontram, aprovado. Só para falar um pouco a respeito dessa audiência pública, é muito comum nos voos para Valadares nós encontrarmos tarifas de cerca de R$ 3.500,00. R$ 3.500,00, o deputado Neilando estava vindo para Belo Horizonte e falou que, nessa passagem dele, ele pagou R$ 2.400,00. Eu não sei se a Azul pensa que Valadares recebe muita gente dos Estados Unidos, muita gente que recebe em dólar e coloca o preço desse absurdo, ou se a Azul, simplesmente, em virtude do monopólio, quer extorquir o cidadão mineiro, que ele tem a seguinte opção, ou o cidadão de Minas Gerais enfrenta a Rodovia da Morte, a BR-381, ou ele paga R$ 3.500,00. para chegar em Valadares. Então, isso é um absurdo, ou Ipatinga. Então, e, inclusive, alguns pagam R$ 3.500,00 e o voo não pode descer em Valadares, porque Valadares não opera por instrumentos. Quando chove, ele tem que voltar para a Ipatinga. Então, ele pega o voo para a Ipatinga, paga esse dinheiro todo, ainda tem que pegar o ônibus para ir para Valadares. Então, isso tem que acabar. Importante requerimento do deputado Neilando Pimenta, nós marcaremos essa audiência pública para o quanto antes, porque isso tem que acabar. E eu tenho ali na região oito prefeitos que me apoiam e a população local indignada com essa situação. Nós temos que, como representantes do povo, não aceitarmos mais que as empresas aéreas continuem a extorquir o povo de Minas Gerais. Com a palavra o deputado professor Neil. Presidente, só para complementar a sua fala, aquela região ali, que também faço parte dela, que eu sou lá do leste de Minas, Caratinga chegou o absurdo de um táxi aéreo, um avião desse menor, de oito lugares, fica mais barato para cada pessoa, eles vêm aqui para Belo Horizonte, eles fretam o avião, vêm aqui por 300 reais cada um, eles fazem um grupo de pessoas lá para vir a Belo Horizonte, mas não tem condição de vir para Ipatinga, que era o normal, eles ficam lá, não tem aeroporto grande, vir para Ipatinga, ir para Valadares para pegar um voo para vir para Belo Horizonte. Então, o ponto que nós chegamos na nossa região, não só Valadares, Ipatinga e Teofilotone, também, que é a terra do Neilando, do deputado Neilando, e tem outra também em Minas Gerais, que é Montes Claros, que também qualquer passagem que você compra para ir para lá é mil reais, sabe? Olhei hoje, que eu tenho que ir lá semana que vem, é mil reais uma passagem para Montes Claros. Aí você fica pensando até ir de carro, mas de carro você gasta seis horas para chegar lá. Então, é um absurdo essa situação que as empresas aéreas estão fazendo em Minas Gerais, eu acho que realmente nós não podemos permitir, e contem comigo nessa audiência pública, e vamos trabalhar para que a gente consiga realmente baixar esses preços de passagem. Presidente, eu tive daqui para a Uberlândia, e era azul, 700 reais, por que esse valor daqui para o governador Valadares dá 3.500 reais? Não existe isso, está totalmente abusivo. Se tem que olhar mesmo, tem que fazer uma audiência para tratar, e que o pessoal da Azul venha para cá para poder debater a situação. Isso, é importante, é importante convidar o pessoal da Azul, sim. Nós queremos saber a realidade dos custos desse voo e por que o cidadão de Minas Gerais, principalmente ali do leste de Minas, é tão explorado por essa empresa aérea. Com a palavra o deputado professor Irineu, para a votação de proposições em minha autoria. Com a palavra o deputado Léo Portela, presidente da comissão, para apresentar o requerimento de sua autoria. Requerimento 4591, requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea C do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com o jornalista Lucas Ragazzi de Miranda Rios, pelo lançamento do livro Brumadinho, Engenharia de um Crime. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao jornalista, na Avenida Américo Vespúcio, número 2045, bairro Caissara, Belo Horizonte, Minas Gerais. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permanece como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento 4592, também de minha autoria, requer voto de congratulações com o jornalista Murilo Rocha Barbosa, pelo lançamento do livro Brumadinho, A Engenharia de um Crime. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Murilo Rocha Barbosa, na Avenida Babita Camargos, número 1645, bairro Cidade Industrial, Contagem. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a palavra ao presidente Léo Portela. Então, quero agradecer aqui e registrar a presença, tanto do doutor Gustavo Graça, quanto do doutor Márcio José Tupi, que são assessores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, estão aí dando o prestígio à reunião da nossa comissão. A comissão está sempre de portas abertas, tanto para vocês, quanto para todos os membros e servidores do nosso querido Tribunal de Justiça. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião de Ináida e termina a lavratura da ata e encerra o trabalho. Obrigado. Obrigado.